Olá pessoal, vamos ver vídeo aqui, esse é o meu pratinho da segunda-feira, banana terra frita, arroz com vegetais, salada básica de alface, tomate e pepino e cebola roxa, feijão, arroz, frango com batatas em vagem, e ficou assim. O frango, era sobre o outro tipo de sobrecoxa, parece, misto, a bandeja era com pedaços mistos, bom para fazer com quiabo também, né? Mas aí eu já fiz frango com quiabo tudinho, então fiz isso aqui com batatas, me deu vontade de comer frango com batatas, tem muito tempo que eu não compro frango com batatas. Então é isso, a gente ficou assim, meu pratinho, olha que lindo, bem colorido, é isso, agora eu vou saborear, beijos, tchau!